Como eu pesquiso essa produção de livros, antes da Celo Negro, eu fiz a curadoria de uma exposição lá na Câmara, em Brasília, dentro de um projeto que já era de formação, naquela época já era de formação. Eu sou tão antiga, eu frequentava o debate sobre a história da África com o Paulo Paim, então a gente quer mudar, mas a gente precisa fortalecer os argumentos, que também é um ponto muito importante. Você ganha também na argumentação e ela tem que ser muito precisa. Essa é a história do movimento negro. Quando a Sueli Camelo fez 70 anos foi a que eu mais chamei a atenção, foi a isso, a precisão. Na primeira metade do século XIX você já tem um editor negro, o Paulo Abrito, que foi o editor do Machado de Assis. Essas histórias vão sendo reveladas e vão fazendo conexões pelo histórico e a exposição era exatamente isso, mostrar que tem uma presença, uma presença muitas vezes conhecida, muitas associações negras publicavam livros. No meio, então tinha, a gente recuperou quase todos os originais, esses primeiros exemplares, as primeiras edições, teve uma recuperação histórica dessa presença. E no meio da exposição tinha um vidro cheio de livros, livros que iam até o alto. E esses livros tinham todos, quem havia publicado, eram autores negros, de negros, né? Autores negros tinham publicado o livro. Então eram edições do autor. Edições do autor quer dizer o quê? Que eles só saiam publicados pelas próprias mãos, né? Isso tem um significado, né? Tem um significado que é o... No Brasil tem um racismo específico, que é o racismo editorial, né? Que não... Que acreditava. E aí que entra a selo negro, né? Ela entrou com um levantamento, né? Uma pesquisa, que foi feita pelo Paulo Longo até, que era da FBL, que mapeava um pouco qual era a percepção dos editores, né? De quem produz editoras grandes, médias, pequenas, em relação à autoria negra, né? Então, naquela época tinha muito uma percepção assim, ah, negros não são intelectuais, negros gostam de música, né? Ele não é contra isso, ele não tem esse interesse, né? Então, a gente trabalhou muito com essa percepção, né? Dos editores que marcavam exatamente se você conseguia pegar na mão, assim, completamente, por onde andava esse racismo, né? Esse preconceito, né? Essa discriminação, né? Então, na hora que, por exemplo, livreiros, eu lembro, livreiros achavam assim, ah, assunto negro, bota lá embaixo, na prateleira, né? E a selo negra, ela surgia exatamente desse fundamento, né? Que é a vontade de... A vontade, não. A ação de mudar isso, né? O selo, ele poderia publicar desde o dicionário, que exige, né? É uma edição muito complexa, ela cheia de regras e tal, né? Até um livro de piada, né? E isso abria o leque, né? Você tinha todas as áreas possíveis dentro desse leque e o que havia em comum era sempre essa autoria, esse ponto de vista negro, que não necessariamente falasse de racismo, né? Falasse de qualquer coisa, né? Ampliar, né? Tirar esse último grilhão, né? E poderiam ter autorias brancas também, ou orientais, né? Poderiam ter, não necessariamente, apenas uma presença negra, mas aí que focassem em alguma particularidade voltada para a população negra. Então, é o que se chamava de... É uma produção editorial segmentada, né? E ela deu muito certo, né? Por dois anos, depois eu acabei caindo, por questões mais particulares, né? A vida, às vezes, te coloca assim num impasse, né? E a Vera Benedito, que é uma militância, ela acabou ficando, né? Deu alguma continuidade também, né? Que é brilhante. Ela morou nos Estados Unidos, então ela acompanhava muito, discutia muito com ela a produção negra norte-americana, que é fantástica, né? Em termos de quantitativo, né? E tem lá suas peculiaridades e tal, né? Mas eu criei e fui editora da Senhora Medições com esse objetivo que era atrair, aconchegar, né? Abrir um espaço onde essa autoria negra se sentisse autorizada, né? Se chegasse lá, né? Em pé de igualdade, sem ter que passar por uma série de perrengues, né? Que estava contido na percepção das grandes editoras em relação à autoria negra. É lógico que um e outro fogem, né? Diz pra manter a regra, mas esse era o compromisso, né? Foi também um momento em que eu conheci muito e puxei muito, né? Essa reflexão sobre a própria produção em África, América Latina, Paríbe, mesmo algumas Europas, né? Que tem uma produção fantástica, mas que não chegava muito por aqui. E é isso, né? Quer dizer, a gente vai fazendo e vai pensando junto e vai abrindo e chamando quem quer construir junto, né? E hoje mudou a tecnologia, como hoje em dia existem muito mais possibilidades, né? De você ter uma editora pela própria tecnologia e a que mudou, né? E vai mudar mais ainda, né? A perspectiva aí, ela vai dar muito mais autonomia, né? Quem quiser publicar. E é isso, né? Eu acho que tem leitor pra todos os livros, né? Então, a relação sempre é você encontrar o teu leitor, né? Qualquer lugar que eu chegue, eu vejo tantos, 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 tantos retórios, tanta história fantástica, assim, do Iapoca ao Chuí, né? Embora a gente entre numa livraria, a gente tem muito material de fora, né? O que é bom pra gente conhecer. Eu sou apaixonada por livro pra criança. Eu me encanto com a resposta que cada autor vai criando, né? Na sua produção. Mas eu acho que o Brasil ainda tem... Teve uma época que eu fiz uma pesquisa, né? Que eu tava fazendo uma consultoria pra Unesco, lá na Falação de Jornal da Bucco, que é a terra dos maracatus. E eu procurei, 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 pra criança que falasse dos maracatus. Na época não tinha, né? Então, não é que eu não tinha acesso, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa mesmo, né? Em relação ao que as editoras locais produziam, né? Hoje pode ser que já tenha, óbvio. Que é exatamente pra chamar o potencial que a gente tem na mão. A gente tem um potencial muito grande de assuntos, né? E de formatos, né? Pra contar histórias. E um dos problemas da produção editorial é que ela, quando você pensa em mercado, é que ela sempre vai atrás do que dá certo. Dá certo no sentido comercial, né? Então, é... Aí, no livro é assim, daí aparece 20, né? 20 editoras tentam fazer exatamente a mesma coisa, né? E eu acho que tinha que ter mais circuitos que pensem em esse literário. Tem alguns, tem importantes, né? Hoje em dia, a Flupo, lá do Rio de Janeiro, eu amo de paixão. Eu vi uma cena em que as crianças lá, que estavam participando dessa feira literária, elas tinham lido autores locais. Ou seja, tem alguém que produziu um livro, um romance, um conto e tal, que é vizinho. E aí elas vão conhecer isso na escola e na biblioteca, né? São vários projetos. E aí elas vão falar sobre aquele livro. E eu peguei uma cena em que um dos autores, que era uma autora, no caso, né? Estava presente para conversar sobre a obra dela e a minha sala, assim, é encantada. E eu acho que tem que ser esses movimentos. É óbvio que políticas públicas fazem a diferença. Você ter um estado do seu lado faz a diferença. Mas se a gente não tem, gente, vamos fazer do nosso jeito, de qualquer jeito, né? E a gente reúne no Zoom, né? Para tantas coisas, né? E eu acho que é possível você sempre acreditar que é possível você fazer algo junto e é um bom resultado, né? A gente não tem uma onipotência de mudar tudo ao mesmo tempo, mas você vai criando estratégias para melhorias, né? A gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo e a gente não tem uma onipotência de mudar tudo